Música Fala ai rapaziada do Pala Nas Ruas Beleza ó Ta eu aqui e o Matheus Sebelto Firmes Link do canal do Matheus vai ta aqui Matheus é parceiraço nosso Todo mundo sabe ai E depois que o espaço Pala Nas Ruas tiver pronto Você vai poder acompanhar lá Toda a nossa bagunça lá Beleza E hoje nós vamos falar do que Dele ó Chevetão O tão esperado Chevette Chevette 1988 1.6 a Alco original Documento de 2018 Top 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 Não ta lavado ta Poderia te dar uma lavada pra dar uma caprichada Mas aqui é a realidade né Estamos abrindo nossa ação entre amigos Dele Ele tem apenas 78 mil km original Cara é um carro top Cara é um carro top Vindo pra cá É uma BR Nossa Bichinho anda que anda bonito Rapaz E vamos disponibilizar 600 números dele Tá Pra vocês Por apenas 50 reais Você pode levar ele pra sua casa Lembrando Toda movimentação de segonha De trânsito daqui pra sua cidade A gente faz Não se preocupe Tem um solzinho bacana Top Um módulo ali de 1200 Filé E é isso aí Por apenas 50 Ele pode ser seu Tudo em prol da construção Do espaço Pala nas ruas Beleza Pra quem não sabe A nossa ação entre amigos Tem Um motivo Tá Não é apenas arrecadar dinheiro É pra gente fazer A oficina Com estúdio de gravação Que eu Matheus O Anderson Aqui o pessoal que grava vídeo Vai poder ir lá Colocar o carro Vai ter um elevador Vai ter um mini posto Vai ter um compressãozinho filé Vamos fazer uma estufinha lá Retrátil lá Que a gente consegue pintar Fazer alguma coisa lá Porque a gente Sem nada A gente conseguiu Imagine com uma oficina top E com isso Você ganha com conteúdo E de quebra Pode levar essa máquina Aqui Por 50 Rapaz Esse carro aqui É carro do dia a dia Se você quiser Você consegue andar Com ele Tranquilamente Aros 17 Réplica do Diplomata 92 Específico É pro Chevette mesmo Pneu E aro Zero Só de pneu e aro Aí tem 5 mil reais Beleza Vamos mostrar um pouquinho Mais de detalhe dele Pra vocês Ó Vidrozinho retrátil Vamos abrir aqui Bancos originais Tudo original 1988 Top 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 78 mil Original Botão De injeção de gasolina Tudo funcionando Ar quente Pra você Que mora em uma cidade Que faz frio Tem ar quente Tá aí pessoal Motor cinza Alco Original Tudo revisado Quem viu o vídeo passado Da revisão do Chevette Troquei filtro Troquei óleo Troquei filtro É óleo diferencial De caixa de câmbio Tudo 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 Revisado Tudo top Tá aí ó Injetor de combustível Original Esguicho De Para-brisa Funciona Bateria ali ó Tem o polinho Que desconecta Polinho State É É Ele fala How are you How are you Você que veio de state Ó Se você parou em casa Ah vou ficar dois dias Sem andar no carro Desligou Acabou Não rouba a carga E o seu carro Não vai te deixar Na mão Fechar aqui ó Tava aberto ó Bacaninha Bicho original Só Como o motor A gente não se lava né Então Tudo original E tá aí Está aberta Tá lançado a sorte Vai ser apenas Seiscentos números E é isso aí pessoal Sabe o que eu tava reparando aqui Vitor Ah Dois anos e meio atrás Eu tinha uma GoPro Desse tamanho É Falsa E você é uma camerazinha assim Câmera digital É E nós gravando no posto Num sal da porra É Hoje os dois de Sony Dois de Sony É A parada muda né Só de Fala que ninguém veja no canal Não Isso que eu falo Só de câmera É dois conto Uma câmera dessa Tá aí Deixa eu abrir outra porta Aqui que ele fica filé Bom que eu já tô gravando Assim só Meio cruzão A parte final do vídeo Porque ele explica melhor O carro O carro dele Ô abre o porta-mala Pra mim Que eu tô na curiosidade De ver esse porta-mala Pera aí Toda vez que eu abro aqui Tem alguma coisa boa Ah Tem painel de Opala Tem um monte de coisa Tá muito lindo Bem vizinho Bem feio Aí E esse painelzinho aqui Vai pro qual carro Qual carro Esse aqui é o projeto novo do canal Que eu vou fazer Que já tô começando a comprar as peças E na hora que a gente tiver O Como chama O espaço lá A gente Vai montar o carro Monocromático Monocromático Ó Tem que ter um cuco aqui Se a gente se perder Ó Não fica com sede Ó o Roadstar aqui Ó Esse bagrave é o top Nossa O som dele é filé A gente não coloca som Porque você já viu O YouTube não deixa Esse alarme aqui é dele? É Ele tem alarme e trava Alarme e trava Tá aí pessoal E esse é o Chevette Na descrição aqui Vai ter O grupo Do Chevette E o WhatsApp Você não consegue comentar no grupo Porque lá Eu vou atualizar todo dia Vou mandar a lista E as contas Comprar é direto comigo Tá Você entra no grupo Só Pra ficar sabendo Quantos números vendeu Que número que tá disponível Beleza? Tá aí Chevetão Top Tem um botãozinho ali debaixo Matheus Bem aqui ó Aí Vamos ver aqui Tá aí O botão tava era ligado Não, tava desligado Beleza pessoal Estamos conversando 600 números 50 reais o número O objetivo da ação entre amigos É construção da Do espaço pra lá nas ruas Tranquilo? Tá aí Oportunidade única Um carro de 20 mil reais Você levar ele pra sua casa Por 50 Lembrando Que esse Chevette É o último Dos que eu tô fazendo A ação entre amigos Quem ganhou Ganhou Quem não ganhou Não ganha mais Beleza? Tá aí Chevetteira Top 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 Qualquer dúvida Descrição Vai ter o WhatsApp Fala William Eu quero a conta Manda a conta Você transfere Ou deposita Beleza? Aí eu te mando a lista Você escolhe 600 números Amigo Vai que vai Valeu Bota-ma Asta É Bota Obrigado.